No próximo dia 30, a Escola AJ Renner promove a terceira edição do Show de Talentos. Eu estou aqui com os organizadores do evento que vão contar para a gente qual é o objetivo do Show de Talentos. Bom, o objetivo do Show de Talentos é proporcionar uma integração entre a comunidade e a escola e também, claro, abrir espaço para quem tem algum talento, alguma arte, para poder fazer demonstração da sua arte aí no nosso evento. Quem pode participar? Qualquer pessoa que seja aluno da escola ou de fora também, desde que tenha um integrante do grupo que seja aluno da escola. As inscrições podem ser feitas até quando e onde? As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de setembro, aqui na Secretaria da Escola, a R$ 2,00 por integrante. Quem quiser outras informações sobre a forma de inscrição deve ligar para onde? Pode ligar para o 3632-1305, o telefone aqui da escola. E quais são os talentos que o público vai poder conferir nesse show? Olha, a gente está abrindo espaço para qualquer tipo de talento, mas mais focado na área de música e dança. A Bruna é outra das organizadoras do festival. Bruna, como é que está a expectativa para as inscrições, para a participação da comunidade? Estamos muito ansiosos, espera dos talentos que se tem na comunidade. Estamos aí, aguardando todas as inscrições. Bom, ressaltando então, quando, onde e a que horas vai acontecer o show de talentos? Vai ser dia 30 de setembro, na Taíra de Cardona, às 20 horas. Ok, obrigada a vocês. Voltamos ao estúdio. Obrigada. 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 Obrigada.